O programa de Brandão 40, Governador. Há oito anos, o povo paraense decidiu mudar, mudar de rumo, mudar de história, mudar de futuro. Um novo olhar se espalhou por nosso estado, uma nova paisagem começou a nascer. Não importava a distância, nós nos aproximamos e chegamos juntos, cada vez mais perto, com atenção, com carinho, com respeito. E aos poucos, a vida também começou a mudar. O dor para os que moram na cidade e para os que vivem na zona rural. Com este novo olhar, avançamos bastante, conquistamos muitas coisas. E fico feliz por ter participado desta mudança desde o primeiro dia. Aos que não me conhecem, peço licença para me apresentar. Sou Carlos Brandão, atual Governador do Estado e candidato à reeleição. Tenho o apoio do ex-governador Flávio Dino e do ex-presidente Lula para fazer o Maranhão seguir avançando cada vez mais. Carlos Brandão é de Colinas. Casado com Larissa há 27 anos, tem dois filhos. Brandão é veterinário. Tem 64 anos. Experiente e ficha limpa, Brandão foi secretário de Estado, deputado federal e vice-governador de Flávio Dino. Atualmente é o nosso governador. Agora, com o apoio de Lula e Flávio Dino, Brandão é candidato à reeleição para o Maranhão avançar ainda mais, criando novas oportunidades de trabalho e renda para os maranhenses. Como vice-governador de Flávio Dino, nos últimos sete anos, tenho muito orgulho do trabalho que realizamos até aqui. O Maranhão avançou na saúde, com novos hospitais, policlínicas, UTI e centros de economia. Fomos exemplo do Brasil no combate à pandemia. melhoramos também a educação, com escolas dignas, as escolas de tempo integral e os IEMAS. Temos um dos maiores salários de professor do Brasil. Fortalecemos a agricultura familiar e criamos a maior rede de restaurantes populares do país, Justamente no momento em que esta crise terrível atingiu parte da nossa população. Hoje, os nossos restaurantes populares servem 100 mil refeições por dia, pelo valor simbólico de um real. Isso garante a alimentação de milhares de irmãos e parentes. Para continuar esse trabalho, dando prioridade e atenção especial aos que mais precisam, Brandão tem o melhor apoio. Ele é preparado, sério, tem experiência, se preocupa com as pessoas e conhece o governo. Brandão reúne todas as condições para fazer uma gestão com mais avanços e conquistas, sem parar o que está dando certo. É isso, Flávio. Com você em Brasília, Lula presidente, tenho a certeza que vamos fazer mais por nossa gente. Eu queria dizer para vocês que é com muito carinho, com muito, mas com muita dedicação, que eu vejo, sabe, com muita felicidade a indicação do Brandão como governador e do Felipe como vice. Trabalhei com o Brandão nos últimos oito anos, como secretário de Cultura e secretário de Educação de Flávio Dino. Nosso governo criou programas que mudaram a educação, como Escola Digna, as escolas de tempo integral e uma nova relação de respeito com os professores da rede estadual. Agora, como vice do Brandão, quero seguir trabalhando com muito entusiasmo pelo bem do Maranhão. Agora, é preciso fazer ainda mais por nossa gente. Por exemplo, levar a escola de tempo integral para todos os municípios, ampliar a rede de saúde, abrir mais restaurantes populares e, principalmente, lançar novos projetos que preparem os maranhenses para o mercado de trabalho. Olha aí, o Maranhão mudou, ora vejam só, está ficando diferente, já está bem melhor, mas tem ainda muita coisa boa para acontecer. Olha aí, agora é o Maranhão seguindo em frente, para fazer o bem de nossa gente. Vamos de Brandão, porque ele já conhece, sabe o que fazer. Música Obrigado.